Golpes, Ael Espíndola. Você, diariamente, participa da nossa programação, trazendo informações sobre golpe, né? Mais um golpe registrado aqui em Três Lagoas. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Tô quase já me especializando aí nessa pauta de golpes de estelionatários, porque aconteceu de novo aqui em Três Lagoas. E adivinha como? Exatamente, pelo aplicativo WhatsApp. E aí as pessoas acabam questionando a utilização do aplicativo WhatsApp, questionam a segurança do Pix, mas é um detalhe que é a falta de atenção da pessoa que está aí monitorando o celular pra ter um pouco de atenção pra evitar cair nesse golpe. Desta vez, aconteceu na última sexta-feira, por volta das 17 horas, uma mulher de 55 anos recebeu uma mensagem via WhatsApp, inclusive com a foto do filho, dizendo Mãe, eu preciso de 3.700 reais. A mulher não desconfiou porque a foto era do filho, mas o número não estava cadastrado na agenda, ou seja, aparecia um número diferente. Então fica a atenção pra esses detalhes, gente. Ela deu conversa pra esse golpista, deu mais detalhes da informação da vida da família, e aí é claro, do outro lado o golpista aí que tem essa persuasão, né, está atento a essas pequenas coisas, aplicou o golpe, pediu 3.700 reais pra que ela fizesse o depósito. A mulher falou que ela não tinha essa quantia, mas acabou depositando 915 reais. Aí o golpista disse ainda, Mãe, eu perdi o contato do pai, se ela pode me passar o número do telefone do telefone do pai? Ela acabou informando o telefone aí do pai do suposto filho, né, do golpista, né, informando mais informações da família. Acontece que quando ela fez a transição bancária pelo PIX, ela notou que tinha caído no golpe, porque o nome do favorecido não era o nome do filho, e sim de uma mulher. Então são detalhes que as pessoas precisam estar atentas quando receber esse tipo de mensagem. É claro que a gente sempre está aqui orientando, e a gente sempre é pego de surpresa. Aconteceu, inclusive, Ana, no sábado, comigo e com a minha mãe. Eu estava do lado da minha mãe quando ela recebeu a mensagem, Mãe, mudei meu número, eu vou utilizar esse número. A minha mãe olhou pra mim, por que você mudou seu telefone? Falei, mãe, eu não mudei meu telefone, estou aqui com o meu número. Ela pegou e mostrou o celular dela, o golpista tentando aplicar o golpe aí. Ou seja, estamos reféns aí desses golpistas, mas é preciso atenção nos números diferentes. Quando você recebe essa mensagem, se identificando como filho, como esposa, marido, não responda. Ligue pra pessoa pra saber certinho o que está acontecendo. Se tiver com foto, mesmo com foto, mas o número não está cadastrado na sua agenda, desconfie, porque os golpistas estão cada vez mais aí, artimanho, né, aplicando o golpe. Então, Ana, fica o alerta pras pessoas quando receber mensagem pelo WhatsApp de golpistas, porque cada vez mais eles estão aí atuando em todas as regiões. Ana? Ana? Ana?